E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerds Sem Limites Eu sou o Bruno Canadim e galera, hoje nós vamos falar de anime, nós vamos falar da Nintendo Nós vamos falar de Pokémon pessoal, porque chega ao fim o anime original de Pokémon Porque saiu essa semana, ontem, sexta-feira, de quando eu tô gravando esse vídeo Como prometido, o episódio final de Aim to be the Pokémon Master Mesas e Pokémon Master, né? Que é o anime, continuação e epílogo do Pokémon Jornadas Supremas E assim está encerrada a aventura de Ash e seus amigos Temos aí uma conclusão da história, da jornada do protagonista original do anime de TV de Pokémon Então galera, é um momento aí muito especial, é um marco histórico Porque estamos aí comemorando 25 anos de aniversário do anime de Pokémon De quando ele foi ao ar pela primeira vez no Japão E vamos ter aí uma passagem de Pokémon, porque teremos um novo anime com novos protagonistas Eu já vou falar sobre isso Mas está encerrada a aventura do protagonista original, o Ash Ketchum E seus amigos ali que começaram sua aventura lá atrás, nos anos 90 Mas galera, vamos contextualizar melhor, explicar melhor isso daqui Eu fiz um vídeo no canal sobre esses anúncios do final da jornada do Ash E o fim do anime do Pokémon e a estreia de um novo anime Mas basicamente, ano passado, tivemos o episódio final do Pokémon Jornadas Supremas Onde o Ash se tornou o campeão mundial ali do mundo do Pokémon Ele ganhou o troféu e se tornou ali reconhecido como o treinador mais forte, né Por assim dizer, por ele ser o campeão mundial Mas a aventura dele não acabou A princípio, achava-se que seria o episódio final ali Mas a Pokémon Company anunciou um novo anime Que teria 11 episódios, 11 episódios extras ali Pra encerrar essa aventura do Ash Pra fechar ali várias pontas soltas e tal Ao longo dessa grande jornada E tivemos mesmo, teve aí a estreia do M2B Pokémon Master O Mesazê Pokémon Foram ali 11 episódios, né, dessa série E chega o final, saiu aí o episódio 11 Encerrando essa aventura Galera, eu não vou entrar muito em spoilers aí do episódio final, né Eu acho que quem quiser ver, quem ainda acompanha até hoje o Pokémon Pode ali assistir, né Então, mas qualquer coisa, coloquei a vinheta dos spoilers no início do vídeo Mas eu vou entrar em spoilers leves aqui Não vou estragar aí várias surpresas desses últimos episódios Mas no geral, foi um episódio bem de boa Foi um episódio ali leve Foi um episódio bem slice of life, né O que é interessante porque Desde muito tempo O anime do Pokémon, ele foi tomando Essa característica, né De ser um slice of life Que, pra quem não sabe, é um gênero Ali de anime Que é o cotidiano Então, é um gênero ali Em que não é focado na ação Na aventura Na aventura sim, aí no caso do Pokémon Mas é um gênero que é focado no dia a dia Dos personagens E é um gênero pacífico, né E pacífico eu acho que é a palavra Não só pra esse episódio final Principalmente ele Mas pra todos esses 11 episódios Que nós tivemos Tivemos ali Umas ceninhas de ação, né Tanto nesse último E tal Ali do oeste E a equipe Rocket, né Mas é aquela coisa leve E infantil Do Pokémon, né Eu acho que Foi um episódio de boa E tal Não foi Aquele fechamento épico Que eu imaginei Do Pokémon lá atrás Quando eu era criança E comecei a ver o anime Mas o Pokémon Ele tomou Esse rumo, né De se tornar ali um anime Cada vez Cada vez mais leve E tal É um anime infantil É Desde sempre E ele vai se adaptando aí Sempre Pras novas crianças, né Então eu acho que esperar Algo mais do Pokémon É pedir pra sempre Se decepcionar O público-alvo Escolhido ali Pela Pokémon Company É o público infantil, né Então é um bom anime De criança, né Anime aí pra criança pequena Basicamente O episódio final Foi o Ash Se reencontrando Com os seus amigos, né A Misty O Brock O Professor Carvalho O Gary, né Que já não é mais rival dele Há muito tempo O Tracy A mãe dele E tal Vários personagens ali Clássicos Reaparecem Isso é bacana, né Temos ali Pokémons aparecendo, né Eu não vou expor lá Que Pokémons aparecem Mas tem ali Uns reencontros Muito pedidos Pelos fãs, né Isso foi bem legal, né Pra galera mais emotiva Acharam bem emocionante E a gente descobre Finalmente Pelo menos Pelas palavras do Ash O que é Um mestre Pokémon, né Eu fiz anteriormente Aqui no canal Falando Que o Ash Tinha se tornado Um campeão mundial Mas não tinha se tornado Um mestre Pokémon Que isso é diferente É um conceito Diferente E até aqui A própria Pokémon Company Tinha confirmado Que não O Ash não é Um mestre Pokémon E aqui Ele mesmo fala, né Então tem aí Acho que a fala Mais importante do episódio Em que ele diz o seguinte, né Eu me tornei Campeão mundial Mas eu ainda me considero Um desafiante, né Dizendo que É aquela coisa Nós estamos sempre Em busca do mais forte, né Então ele tem muito O que evoluir Muito o que aprender Ainda E ele diz o seguinte, né Eu acredito Que Um dia Eu me tornarei Amigo De todos os Pokémons Pelo menos É isso que eu acredito Que o mestre Pokémon é Ele conversando ali Com o Pikachu De quando Ele foi perguntado O que que era O mestre Pokémon E é isso, né Após aí 25 anos Mais de mil episódios Da série A gente descobre Que mestre Pokémon Pelo menos Na visão do Ash É ser amigo De todos os Pokémons, né Então é algo Bem dentro aí Da proposta do Pokémon, né Essa proposta aí De amizade Proposta mais infantil, né Então Lá atrás A gente tinha Um conceito De que Mestre Pokémon É aquele que É o melhor de todos E todos os Pokémons Pegou, né Quando é Catcherall Pegar todos os Pokémons Eu irei, né E eles foram ali Por um conceito Parecido Mas mais condizente Do que é A ideia do Pokémon Ser uma aventura divertida, né Então é se tornar Amigo de todos os Pokémons Ou seja O Ash nunca vai se tornar Um mestre Pokémon Porque Tem todos os Pokémons do mundo Pra ele fazer amizade E vão surgindo Novos e novos Pokémons Eu acho que tá dentro ali Da essência do Pokémon Que é Não acabar nunca, né E você sempre continuar ali Saindo mais jogos Saindo mais cartas Saindo mais brinquedos Saindo mais animes, né Pokémon Essa evolução É eterna, né Seja isso bom Ou ruim E encerra ali Cheio de referências Do episódio E com o Ash Tendo que escolher O seu caminho final, né Numa bifurcação De duas estradas E temos ali O arco-íris Igual o primeiro episódio Do Pokémon Até saiu no perfil oficial Do Pokémon ali Eles mostrando Essa cena do episódio 1 E fecha aqui, né O que me leva a crer Que é aquela teoria De que o Ash Na verdade tá em coma Desde o episódio 1 E foi tudo um sonho E ele tá num ciclo Sem fim ali É verdade, hein Teoria mais antiga dos fãs Mas é isso, galera Esse foi o episódio Final do Pokémon, né No final do episódio Nós temos ali Um preview Um trailer Do anime novo O Pokémon Horizontes Que eu vou fazer um vídeo Só pra ele A seguir Aqui no canal Então eu acho que Ele merece um vídeo Isolado Mas é isso aí, galera É... Esse aí foi o episódio Final do Pokémon, né Foi o episódio Ok Foi o episódio ali Fechando Essa jornada Eu fiquei mais feliz Que acabou O anime original Do que pelo final Em si, né Pra dar um fechamento Ali do anime Que eu comecei a ver Quando eu era Bem pequeno E termina ali Pelo menos O anime original Mas anime de Pokémon Nunca vai acabar, né Mas é isso, galera Deixa nos comentários O que vocês acharam aí Do episódio final Se vocês já Assistiram, né E pelo que eu falei Aqui Vocês ficaram satisfeitos Atenderam a expectativa De vocês Ou vocês Esperavam mais, né Do episódio Final Diz aí De quando vocês Começaram A ver Pokémon E quando vocês Pararam A ver e tal E diz aí Se vocês vão ver O anime novo Ou não Galera É isso Pessoal Deixa o like Do vídeo Se inscreva no canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito Faça parte da nossa Comunidade do YouTube Deixa o like Se vocês gostaram do vídeo Seja membro Se você gosta muito Do canal Quer ver aí O patrocinador Ou patrocinadora Apoiador do canal Então Fica à vontade Seja membro Aí embaixo E continue nos acompanhando Para mais vídeos do futuro Sobre Pokémon Este Jornadas Supremas Nestre Pokémon E muito mais Aqui no nosso canal Nerd Esses Sem Limites E falou, galera